Cavalinha feita na churrasqueira. Na peixaria já pede pra limpar e espalmar. E agora é só organizar elas na grelha de peixe, desse jeito. Pra temperar, use o alho bem picadinho. Sal de parrilha e o nosso limão tai chi. Vai fazer toda a diferença. Fechou e agora é só mandar no fogo médio. O processo agora é rápido. A gente vai esperar ela dar uma branqueada na parte de cima pra dar o tombo. Dê o tombo, fica ligado que ela vai ficar pronta e linda assim em 10 minutos. Cavalinha super saborosa e vai te dar um churrasco super legal por apenas 7 reais. Tá esperando o que, meu querido? Faz aí.